Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou experimentar umas roupas que eu tô achando que não me cabem mais, porque eu tenho uma engordadinha. Porque é só comidu, comidu, comidu. Então, tá? Ó, eu. Não será a esquerda. Meus amores, não se esqueçam de ficar assistindo o vídeo até o final, de curtir e compartilhar. Obrigada quem já é inscrito e quem não é, se inscreva. A ver ali, gente, que eu tô com peça, porque eu tava me dando fome. Eu vou já comer. Aí eu vou experimentar minhas roupas que ainda me servem. Se não servir, paciência. Eu tenho que comprar outras. Bora lá, minha gente. Foco. Olha, gente. Eu vou experimentar minhas roupas, minhas camisas, minhas roupas. Eu vou experimentar minhas roupas. Não sei onde que bicho vai dar. Tem mais aqui, tá? Deixa eu esportar por aqui. Vou montar aqui ainda. Bora lá. Vamos experimentar a roupa. Segura, filho. Não chegue mais. Não chegue mais. Essa aqui já era. Tá vendo? Tô uma bolinha. Só comidorme, né? Tá me perfeito. Ai, que pena. Não chegue mais. Olha. Essa aqui, tá? Apertar. Vou botar um... Vou prender um botão. Tá muito. Eu vou prender um botão que eu vou encontrar. Um. Vou... Merguei. Filhadeira. Eu teco para a roupa. Ah, está outro. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí um eu baixo eu não esqueça o aí Vamos lá. 1, 2, 3 a pessoa é grande aqui, é grande aqui e merece mais um, mais um vai soltar vai soltar que serviu serviu mais uma mais uma aperta aperta quer ver? vou botar esse aqui isso eu fiz certo yes vamos lá ai, eu vou botar esse aqui oi 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 ai, eu sou um oi oi eu tô sem roupa Pronto, lá minha filha foco, não vai precisar fazer uma corridinha para eliminar um pouquinho das banhas, eu falei, meu Deus Então, quase toda minha roupa perdida O que fazer? O que fazer? Para de comer, né? Mas eu já tô pensando em comer Eu ponho o cabide, vou para as outras nos cabides Deixa eu guardar minhas camisas, porque eu já tava muito triste Porque, olha aí, tá feia coisa pra mim Preciso comprar roupa Preciso de comprar roupa, pois eu estou Então, se eu cair na ladeira, eu vou descer assim Não, não tá tudo rolando É, gente Olha aí, gente, só me deu Essa história aqui Quarentena Trabalha menos Comida mais, além da conta Já sabe no que dá, né? Não, não tá tudo rolando O búzum, o bebê que tem uma minha dúvida também gostava. Bom, gente, o que hoje vai ser só, eu quero agradecer a vocês por ficar até o final, então comigo, sempre meus fiéis escutidos, meus amores, meus amigos, meus colaboradores, meus amigos, meu... não sei como, não tem palavra para descrever com vocês, vocês são maravilhosos e prontos a cama, vocês moram no meu coração, hoje em dia vai ser só, e até o próximo, depois eu farei um, um, porque minha vida é só comer e dormir, comer e dormir, comer e dormir, daqui a pouco não vai nas morrer, mas, bom gente, muito obrigado, não se esqueça de olhar no cantinho a indicação do próximo vídeo, tá bom meus amores? Um beijo para vocês, meus queridos lindos! Tchau!